Olá, um ótimo dia pra você! É um prazer tê-lo, é um prazer tê-la neste domingo de manhã, seja tomando café, como for, se estiver chegando por aqui, é um prazer mesmo, porque se você está aqui, você está de olho nas principais novidades da nossa região, quer saber o que está bombando aqui no nosso interior paulista, de repente aí próximo de você até um serviço bacana, uma vaga de emprego, o Visita tem sempre muita coisa bacana pra te trazer, viu? Acompanhe a gente sempre, participe por meio da hashtag Visita na Record na sua rede social favorita, ou então entre nas redes sociais aqui da Record TV Paulista, siga a gente e interaja, que é muito bacana conhecer você um pouco mais de perto, viu? Hoje nós vamos falar sobre as lojas Silva, na verdade elas retornam pra gente depois de quase dois anos aí, com muita coisa bacana pra contar, e logo depois no próximo bloco nós vamos falar sobre o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lençóis Paulista, tem muita coisa pra você saber, então bora começar já! Vamos falar sobre moda, minha gente, moda do dia a dia, aí com aquele preço bacana que a gente ama, hein? Quem visita a gente é a Miriam Fernandes da Silva, sócia proprietária e diretora do RH das Lojas Silva, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada Thaísa, um bom dia a todos. Miriam, se tem esse sobrenome da Silva, alguma coisa tem com essa rede de lojas Silva? Com certeza. Não é alguma coisa só, né Miriam? É tudo, sim. Silva é a nossa tradição, é o nome e a tradição. É a nossa história, né? Começou com o seu pai, a rede de lojas Silva, que hoje está há mais aí de 40 anos no mercado, minha gente, com uma grande variedade de roupas, de calçados, artigos pra casa, brinquedos, acessórios, é isso mesmo? É isso mesmo, tem uma variedade pra todo mundo, atende desde o bebê recém-nascido até a mais idosa, então é roupa e calçado pra família toda. Bom demais, e começou com o seu pai, como é que é o nome dele? José Fernandes e a Dona Luzia, sempre acompanhado. Mas tem que ter uma mulher sempre, né minha gente? Sim, com certeza. As mulheres brilham demais, é muito orgulho também. E você acompanhou o início dessa história, como é que foi, né? Tinha esse nome já, já tinha a loja pronta, tudo assim brilhando quando tudo começou, Amir? Não, de jeito nenhum, meus pais, né, então eles fundaram a empresa, era uma salinha de 10 metros quadrados, bem pequenininha, e fomos aí crescendo junto com a cidade, nós somos a nossa matriz em Lençóis Paulista, e eles foram muito trabalho, com bastante, né, dedicação, com muito, né, meus pais acreditam muito, todos nós acreditamos muito, né, que eu acho que Deus na vida da gente é tudo, então nós colocamos sempre isso em primeiro lugar. Eles já eram comerciantes quando começaram? Nada, não, não, foi tudo um risco, e um risco que deu certo, um risco que eles gostaram muito, minha mãe ajudando, tinha meus irmãos, né, que são um pouquinho mais velhos, então trabalhavam junto, então na verdade quando iniciou, era meu pai, minha mãe, e mais duas irmãs minha, que estavam ali trabalhando, né, numa lojinha pequenininha, não tinha nenhum colaborador na época, né, e com o passar dos anos aí, nós fomos crescendo lá em Lençóis, né, demos início aí a expansão na cidade de Lençóis, que é a nossa casa, e depois foi para as outras cidades, né, depois de um certo tempo, meu pai passou, né, as empresas para os filhos, então hoje nós administramos, que nós somos em quatro irmãos, e cada um ali cuidando de uma parte, cada um dando aí o seu melhor, e então a gente está ali todo dia, né, para poder estar oferecendo um bom serviço, oferecendo uma loja de qualidade, com pessoas, né, treinadas, com pessoas que podem realmente fazer o melhor para as pessoas, para atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Claro, tudo que a gente quer quando está chegando, de repente comprar uma peça nova, né, e realmente é nessas condições, mas assim, estou querendo testar algo diferente, eu preciso de um apoio, você quer se sentir em casa, você quer ser acolhido, né, e na Loja Silva, essa é uma missão de vocês, né, de poder que cada funcionário consiga passar e se sentir em casa para cada cliente. Exatamente, então é isso que a gente busca, né, porque hoje, nessa era digital, na era onde todo mundo compra online, com a facilidade que todo mundo tem no clique, né, então nós temos esse nosso diferencial, que a gente busca muito essa questão do atendimento, para poder dar, principalmente como a nossa loja, nós estamos aí em cidades menores, onde as pessoas, elas vão comprar, mas elas vão também em busca de satisfazer um desejo, um sonho, de conversar, de passar horas, então isso é o que a gente busca, treinar e capacitar a nossa equipe para poder dar esse atendimento da melhor forma possível para o nosso cliente, para ele retornar, para ele se transformar a Loja Silva como se fosse a sua casa, ele ter vontade de ir comprar na Loja Silva. Ah, mas eu não tenho dúvidas, porque falou em Silva, é o sobrenome do Brasil, né, vamos combinar? Exatamente. Quem não conhece alguém que tem um sobrenome Silva, minha gente, está na origem, está na raiz, né, e ter uma loja com esse nome, já diz tudo, é do povo brasileiro, e se é do povo, tem condições facilitadas, tem tudo que a gente precisa também para sentir em casa, para voltar mais vezes. Para voltar, para fidelizar o cliente, então a gente trabalha, nós temos com o nosso crediário próprio, então as pessoas vão lá, é um crediário facilitado, com o nosso crediário a gente tem pontos fidelidade, então a pessoa compra e depois ela vai poder retornar, porque isso traz, dá cashback de descontos para ela retornar. Que legal! Inclusive o nosso cartão melhor do Brasil, tá? Por quê? Porque é um cartão internacional, ele é a bandeira Visa, e você pode comprar em qualquer lugar. E nós temos, né, o ponto também, os pontos de descontos, que você volta, retorna para a loja, ganha descontos, compra produtos. Nós temos... O crediário também. O crediário, o crediário nosso é o principal, é o nosso carro-chefe, né, onde a pessoa vai ali, paga seu carnezinho, está sempre em dia, e comprando produtos para toda a família, para toda a casa, né. E também a gente vende para cama, mesa e banho. Tem que ter condição facilitada de pagamento, porque a gente está falando também de uma compra, de repente, para muito mais gente, né. Uma loja que chama Silva, né, a gente vai levar a família, né, e vai ver que tem condições para isso. Porque são produtos de qualidade, né, naquela primeira lavagem lá, que já vou perder a peça, imagina, né. Vocês estão atentos a isso também. Com certeza. Eu acho que qualidade, preço, né, isso também importa muito para o nosso consumidor. E isso a gente busca. Nós temos os calçados, as melhores marcas de calçados, você encontra lá. Calçado que vai te trazer conforto, que você vai poder trabalhar o dia inteiro, seja em pé ou sentada. Você vai estar sempre bem vestida e com conforto e qualidade. E dentro das sazonalidades do comércio também, né. Roupa de Natal, roupa de Ano Novo, aí tem Dia dos Namorados, aí já faz a festa também, a vitrine caprichada, daquele jeitão que a gente gosta, né. Pensando no cliente. E, gente, Lojas Silva está em diversas localidades aqui da nossa região. Vamos dar uma olhada nessa lista, ó. Tem Lençóis Paulista, Botucatu, Jaú, Macatuba, Pederneira, São Manuel, Agudos, Bariri, que mais? E em Bauru, 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 e em breve, esse ano ainda, daqui a alguns meses, nós estamos abrindo a nossa 21ª loja em Barra Bonita. Que demais! Então, já estamos convidando a todos aí, para a nossa inauguração, vai ser uma loja completa também, uma loja bem ampla, com tudo para a família, em roupas, vai ser vestuários, né, então você vai encontrar em breve aí, uma loja Silva na cidade de Barra Bonita. Bom demais! Entregando qualidade para os clientes, e também gerando emprego. Você como diretora, né, gerente aí do RH, como é que é? Tem vaga aberta, de repente, com essa expansão? Alguém que está nos acompanhando, pode procurar a loja Silva? Conseguiu uma oportunidade? Sim, com certeza! Nós já abrimos, inclusive, a vaga, se encontra no pátio da cidade de Barra Bonita, vaga para gestor, vaga para caixa, operador de loja, serviço estuquista, então, entrou lá no pátio da Barra Bonita, já tem todas as vagas em aberto, e fora essas vagas, a gente também está com algumas outras oportunidades, então, a gente tem sempre aí vaga, estamos sempre buscando mercado de trabalho, dando sempre oportunidade para as pessoas, para poder estar crescendo, se desenvolvendo dentro da nossa casa. Bom demais, Miriam! Então, aproveita que você já é da casa, e mesmo, literalmente, Silva, dirige para aquela câmera ali, manda um recado para todo mundo que está acompanhando a gente, de repente, já é, né, cliente da loja Silva aí, mas vai esse recado especial para você, que vai chegar e vai se surpreender, né, Miriam? Com certeza! Então, vai aí, o meu recado é para vocês, de toda a região daqui de Bauru, para vocês virem até a nossa loja, quem ainda não conhece, né, virem até a nossa empresa, até a nossa loja, que você vai ser atendido com o maior carinho, você vai ser atendido com, como se você estivesse na sua casa. Essa é a nossa prioridade, é tratar os clientes da melhor forma possível, para que eles retornem, para que eles nos indiquem, trazendo sempre produtos de qualidade e preços baixos. E a nossa missão é essa, encantar as pessoas com moda para toda a família, e superar as expectativas de você, cliente, nosso consumidor. Miriam, vão surgir mais lojas, eu não tenho dúvidas, tá? Daqui para frente é só, passou dos 20, né? Então, minha amiga, o céu é o limite, vai com tudo, é um prazer ter vocês novamente aqui, e tragam mais novidades, quando surgirem, queremos saber, viu? Com certeza. Muito obrigada, Thaisa, pela oportunidade, obrigada a todos. E um grande beijo para todo mundo da Zona Silva. Obrigada. Você continua aí, viu? No próximo bloco tem muito mais. Esqueceu quem é que vai passar por aqui? Fica aí para ver.